E detona, detona, tona, detona o paredão Detona, detona, tona, detona o paredão Detona, 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 detona Vai, 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 puxa a quebradeira Vingadora, Vingadora Vingadora chegou invadindo o Brasil Lançando a nova onda, a rocha dele explodiu Vingadora chegou invadindo o Brasil Lançando a nova onda, a rocha dele explodiu Detona, paredão, vai, detona E detona, detona, tona, detona o paredão Detona, detona, tona, detona o paredão Detona, detona, vai, novinha, vai, novinha, vai Detona e detona Bum, 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 baixa a bote o burro no chão Bom, bom, bum, bum, baixa a chão Chão, bom, bom, bum, baixa a bote o burro no chão Bom, bom, bum, bum, baixa a chão, chão, vai E detona, detona, tona, detona o paredão Arrocha aí, arrocha aí, detona, vai E detona, detona, tona, detona o paredão Vingadora, detona, detona Vingadora, Vingadora Chama o violino do poder Vingadora chegou invadindo o Brasil Lançando a nova onda, a rocha dele explodiu Vingadora chegou invadindo o Brasil Lançando a nova onda, a rocha dele vem Detona, vai menina E detona, detona, tona, detona o paredão Detona, detona, vai e bota tudo nesse chão Detona, detona, tona, detona o paredão Delícia, delícia Bom, 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 bom pra ficar Bote o bum no chão Bom, 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 bom pra ficar Essa é a sensação, viu? Bom, 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 bom pra ficar Bote o bum no chão Bom, 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 bom pra ficar Chama, chão, vai E detona, detona, vai que gostoso, vai menina E detona, detona E detona, detona, tona, detona o paredão Detona, detona, tona, detona o paredão Chama pra mim Vai violino Vingadora Vem, 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 vem